Bom, aí se desenrola todo um outro capítulo que a gente vai falar, que é o período de convívio junto ao grupo de percussão da UFSM. E foi, sem dúvida, o meu período de maior enriquecimento musical, de convívio naquele espaço de produção, que era uma efervescência, aquela sala de percussão, aquelas pessoas que frequentavam ali sob a coordenação do Ney e do Gilmar, que é aquele aluno que eu vi na época do Margarida Lopes tocando junto com o seu professor, depois passou a ser o meu professor junto com o Ney, que hoje é o coordenador do curso de percussão aqui da universidade, que é o Gilmar Goulart. Então, ali foi um período, ao mesmo tempo, que foi um período muito legal, assim, de estar vivendo essa coisa que a gente vive na academia, que é um período maravilhoso, o período do acadêmico, da gente, assim, dos colegas, da vivência, das festas, da troca, do compartilhamento dessa fase da vida que a gente vive na graduação. Então, eu também tinha que trabalhar. Então, assim, eu trabalhava num banco, era bancário, né? Então, eu tinha que, seis horas do dia, era dentro do banco e mais um período eu ficava deslocando centro Camobi para poder estudar. Então, aí tinha que ralar para caramba, assim, para poder dar conta, porque o nível da galera que tocava era um nível bastante alto, era bastante exigido, assim, e eu tinha que ralar para conseguir acompanhar. E aí, eu tive um problema de lerda, lesão por desesforço repetitivo, em função da editação do banco e carimbar cheque, contar dinheiro e mais treinar, que tive um problema, assim, que depois eu fiquei afastado do grupo um tempo. Depois, até acabei saindo do banco para poder ir para o sindicato dos bancários também, que foi um período que eu vivi também nessa época. Participei de alguns movimentos, né? Na época, enquanto dirigente sindical. E depois, quando deu uma confusão lá no sindicato, que eu não concordei com certos conchados, eu pedi demissão, voltei para o banco, fiquei no banco mais um tempo ainda, até o período de conclusão da graduação, que foi em 2001. Quando eu fiz o meu concerto de formatura, foi dia 21 de dezembro de 2001, e a minha colação de grau foi 22 de fevereiro de 2002.